Acorde de Lá Maior. É a primeira vez que você faz um acorde com os dedos na mesma casa. Então vamos lá. Aqui está o dedo 3, o dedo 2 um pouquinho antes do dedo 3, para poder caber aqui, e o dedo 1 lá atrás. É bom que a gente chegue o mais perto do trás possível. E esse dedo 3 aqui, a gente tem que tomar cuidado que é mais perto, mas não em cima. Vamos deixar passar aqui. O dedo 12 é apertar bem. Bom, cuidado em não deixar passar, apertar bem esses dois dedos aqui, e não deixar pegar aqui embaixo, essa corda 1. Então aqui está o acorde de Lá Maior. Na mão direita você vai tocar da quinta corda para baixo. É importante você fazer força nesse dedo, porque aqui essa região não sai um som muito legal. Então você apertando bem, você tem um som bom. A gente aperta aqui, e aí esse dedo corre um pouquinho para frente, para equilibrar. Você vem aqui, e refaz o acorde. Tá legal? E essa primeira corda tem que ficar solta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.